Você disputou para a vereadora pelo Solidariedade, e agora está pelo Partido Proportistas. Por que você mudou de partido? Na verdade, a proposta foi boa. Não tenho nada de estar, no caso, não tenho problema nenhum com o Solidariedade, pelo contrário, a porta está aberta, eu amo o deputado Auro Ribeiro, tudo o que o Auro falou comigo, o deputado Auro Ribeiro, ele cumpriu com tudo, com tudo, ele foi muito honrado. De verdade, até me arrependi de ter saído de lá, porque hoje, no meu partido, eles não estão cumprindo com o que me prometeram. E eu estou fazendo campanha juntamente com outras mulheres, praticamente com um fundo que não existe, sabe? O que eles prometeram não cumpriram nada. E nós estamos, assim, passando, as mulheres, nós estamos sendo desrespeitadas. Sabe? Eu estou rouca de nervoso, porque as pessoas estão aí para trabalhar, estão aguardando, e simplesmente a gente não tem condições financeiras hoje de fazer uma campanha como nós queríamos mesmo fazer, se eles tivessem cumprido com o que prometeram. Entendeu? E eles não cumpriram. Mas nem por isso. Eu conversei com algumas mulheres, e falei assim, olha, não vamos largar. Não, vamos parar por aqui. Pai, eu falei assim, escute, Deus não tem parceria com o Froux. Nós chegamos até aqui, vamos embora. Deus vai nos dar garra, e eu tenho que falar, Senhor, providencia, Senhor, dá, e tem pessoas vindo trabalhar com a gente que falam assim, eu estou acreditando em você, Beatriz. Eu falei, deixa eu ser a sua voz, Alerj. Deixa eu fazer a diferença. Eu vim para fazer a diferença. Entendeu? Eu quero ganhar, apesar do dinheiro que a gente tem hoje ser muito pouco. Talvez, sim, a gente fique tendo que diminuir a equipe, que a gente queria botar mais de pessoas, hoje a gente não está podendo fazer. Por quê? Porque você tem que cumprir com a palavra. Entendeu? Então, você está vendo aí, essa semana agora eu começo assim, eu sou, eu adoro para o calçadão, eu já vou mesmo para o calçadão normalmente. Eu sempre fui aquela que é com a minha caixinha de CD, eu vendia nas ruas, entendeu? Tu quebra, chuva, e quem está, Beatriz, está ali. Eu nunca tive vergonha de ir para as ruas. Eu cansei de dividir com o Agnaldo Timóteo cantando, mamãe, 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 e eu cantando, Deus de vitória, Deus de poder. Entendeu? Ali no camelódromo do Rio de Janeiro, fazendo mensagem de autógrafo, então, inclusive, é uma das causas, assim, dos meus projetos, né? Por eu ter passado, ter... De alguma forma, eu não deixei de ser um camelô, né? É, verdade. E não deixei, não deixei. Eu comecei, sabe, Israel, vendendo, eu fazia perfume em casa para poder levantar dinheiro para gravar o meu primeiro CD. o perfume era bem pedido, mas... Mas, eu falo uma coisa, nesse caso, já que o fundo, já que o fundo não está chegando, qual a estratégia, então, para ganhar a eleição sem dinheiro? é a garra, é a parceria com as pessoas que estão acreditando em mim, sabe? Que estão batalhando junto comigo, pastores estão vindo, dizendo assim, ó, eu quero te ajudar. Foi pastor, não tem dinheiro. Lembra de mim. Vai lá e faz a diferença, porque você, Beatriz, você foi escolhida, Deus escolheu você. Eu falei, meu Deus, então, estou botando a minha igreja à sua disposição, o meu povo. O líder consegue, né? Ele não consegue, às vezes, fazer com que todo mundo vote, mas ele consegue ser, né, um influenciador. E as minhas redes sociais, né? Eu estou contando com a rede social, sabe? Já falo, trabalhar na rede social, pedir as pessoas para estar compartilhando, Para estar olhando as minhas propostas, as minhas coisas. E eu não investi mais antes, porque a gente, como eu disse, não teve. Mas aí, Deus falou assim, trouxe um daqui, outro dali, o Fabrício, que é da nossa mídia, falou assim, ó, eu vou te ajudar. Falei, meu Deus, vamos embora. Vamos lá, vamos conseguir. Então, eu estou contando com a ajuda do povo. Gente, me ajuda. Eu preciso ganhar. E se vocês conseguirem entender isso, que nós precisamos da nossa bancada evangélica forte, esse papo de, ai, mas vai se corromper. Se corrompe quem quer, para com isso, conversa. Na igreja, em todo lugar, tem gente que faz coisa errada. Mas só faz se você quiser. Então, eu ainda acredito na seriedade. Eu acredito em pessoas que têm ali sérias, que precisam dar continuidade, e precisam também dar oportunidade a novas caras, a novas pessoas. E olhem aqui. 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 Obrigado.